Ô, macho véio, quando é que a ação penal está efetivamente iniciada? Qual é o momento de instauração da ação penal? O momento de instauração da ação penal é quando a peça acusatória é ofertada? É claro que não. Ora, se nem toda peça acusatória ofertada vai ser recebida, como é que eu posso dizer que o momento de instauração da ação penal é com o oferecimento da denúncia e da queixa? É óbvio que não é. A ação penal é instaurada a título precário, com o recebimento da peça acusatória, grave isso, a ação penal é instaurada a título precário, no momento que o juiz recebe a peça acusatória, recebe a denúncia ou a queixa, mas a sua instauração só se complementa com a efetiva citação do réu. O juiz recebeu a peça acusatória, a ação se instaurou a título privado, aí ele passa a adotar o procedimento de citação do réu. Somente quando o réu for devidamente citado nos termos da lei, dentro das hipóteses vadas para aquela situação, somente quando essa citação efetivamente acontecer, é que a constituição da ação penal será plena, a instauração da ação penal se completa. É por isso que, de uma forma bem resumida, eu gosto de dizer... Tchau, tchau. Tchau.